Música Central, código 5 aqui na região do norte, viu? Na Dodge Lugar merda Tamo gastando, tamo gastando Música 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 Ai, caralho, tá rabojo doce do caralho, é o cú de gigante do caralho. Eita, toma, dá-lhe, toma. Meu Deus do céu. Minha viú, policial da Bruca. É isso, né, mãe? É isso mesmo. Achou que eu... Ai, não deu nem tempo de... Dentro. Tem ele dentro. Aqui, tem cara aqui, Delg, tem cara aqui. Fica comigo. Levei um. Boa, 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 boa. Levei dois aqui dentro. Levei dois aqui dentro. Levei três. Tá, tem fora, tem fora, tem fora. Tech rush? Isso aí, sai pra direita. Nossa, matei o pezão. Vê se você consegue. Eu não consigo, não sei o que que é. Subi nesse primeiro banquinho aqui da direita. Não consigo, que isso. Opa, consegui. Não, da direita aqui. Biru, onde eu vim? Biru. Desgraçado. O que tu fez comigo, Biru? Me dou a puta. Eu tô no céu. Biru. Alô? Arrombado, me tira daqui. Bora, bora. Fala hoje. Biru, me tira daqui, Biru. 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 Agora eu fico. Biru, como é que tu faz aqui? Filho de uma puta. Não é que é lindo o boicu? Matei, matei, matei. Boa, eu vou sair daqui já. Bora. Matei três, matei três, matei três Pode sair, pode sair Do lado da loja Toma energético, pode ir na loja Tentei da dança de droga um por três Matei, matei Cara, me desculpa O que você está fazendo no meio da rua, cara? Puta que pariu, perdão Gol dela aí, golzinho quadrado Não existe gol feio, feio é não fazer gol 11 a 20? Peraí que você está atrapalhando a minha imersão aqui Agora aqui, nessa situação aqui O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou fazer a tática evasiva 3-4-3, tá ligado? Nossa senhora, meu cachorro está pegando fogo Peraí, paro, paro, paro Aí vai falar, tá rendido, Jacká, tá rendido É meu ovo Eu sei que o gelado é ruim de bala Eu vou vazar A arma no chão é muito mais perigosa Do que na mão dele Fui embora Vai me banir Ele não me rendeu Ele é meu amigo Ele não me rendeu Ele não me rendeu E aí